No vídeo de hoje a gente vai ver que o Bitcoin quebrou essa linha de tendência de alta aqui, depois de testar aqui o US$12.000 duas vezes aqui nos últimos 10 dias. A gente vai ver aqui quais são os níveis que o Bitcoin pode chegar aqui também e por que esse nível aqui de US$12.000 é tão importante. A gente vai ver juntos nesse vídeo também aqui uma correlação do ouro e a prata com o Bitcoin. E um dos motivos para a gente entender essa correlação aqui devido a essa notícia da Rússia estar aprovando uma vacina para o Covid-19 e por isso aqui então o preço do ouro começa aqui a despencar. Eu vou mostrar de novo esse gráfico aqui de dominância do Bitcoin, aqui mostrando que ele está chegando na faixa de 60% de dominância e por que isso aqui está acontecendo. Enquanto isso aqui a empresa de Business Intelligence MicroStrategy comprou cerca de US$250 milhões em Bitcoin. Então para essas notícias aqui, uma análise do preço do Bitcoin, fique ligado aí. Bom, para começar o vídeo então a gente vai entrar aqui no gráfico do Bitcoin, entrou no gráfico de 4 horas aqui para a gente ver junto o que está acontecendo. O Bitcoin estava nessa linha de tendência aqui. O Bitcoin acabou quebrando essa linha aqui, está entrando no momento mais bearish aqui. Ele testou os US$12.000 aqui nos últimos dias aqui duas vezes. Então aqui é uma resistência muito importante de Bitcoin. Vou mostrar por que aqui. Por que o US$12.000 é importante para a gente aqui para entrar em uma nova fase bullish. O Bitcoin em geral ele está em uma fase bullish, mas aqui nesse momento aqui está em uma tendência mais de baixa. Aqui a gente pode ver que ele quebrou essa linha de tendência aqui. Quebrou para baixo. Essa linha que servia antes do suporte, agora está servindo aqui um pouco de resistência. Inclusive o Bitcoin quebrou essa outra linha aqui também. Se eu desenhar aqui uma linha de tendência aqui dessa parte aqui. O Bitcoin vai ver que ele quebrou também essa linha aqui. Então isso aqui é importante a gente ficar atento. Então realmente o Bitcoin está quebrando as linhas de tendência aqui de alta. Então entrando aqui em uma etapa um pouquinho mais bearish aqui. No curto prazo, mas acredito que no longo prazo que isso aqui não vai afetar tanto o preço do Bitcoin. Obviamente. Aqui também tem o gráfico, aqui nesse gráfico que eu desenhei também essa linha aqui do retângulo que é o CME. Aqui o gap da CME nessa faixa de R$9.900, R$9.600. Então o Bitcoin ainda pode querer buscar essa faixa aqui de até R$9.600 para poder fechar esse gap da CME que eu falei no último vídeo. Mas só para explicar aqui então porque essa faixa de R$12.000 aqui é bem importante. Se eu puxar aqui então o indicador do VPVR, que é esse aqui, que chama Visible Range aqui no TradingView. Esse indicador aqui é só para quem tem a conta PRO do TradingView. Você pode criar uma conta. Eu deixo aqui no link da descrição do vídeo um link para você criar a conta no TradingView. Ele é gratuito. Mas alguns indicadores como esse aqui é só para quem tem conta PRO. Mas é um indicador bem importante que eu aconselho que você, se você está fazendo trade de Bitcoin, que é importante ter acesso a esse indicador aqui também. Aqui a gente pode ver então que o Bitcoin, a partir dessa faixa aqui de R$12.000, a gente tem aqui uma resistência aqui muito pequena. Então tem uma camada aqui de ar muito fina a partir dos R$12.000. Para subir para R$13.000, R$14.000 e depois para R$20.000 a gente tem uma resistência muito pequena. Então é um momento que a gente tem que ficar muito atento aqui os R$12.000 para eu entrar aqui em uma fase, para eu ficar mais ainda bullish com o Bitcoin. É realmente ele passando aqui, ficando acima dos R$12.000. Se ele conseguir inclusive fechar aqui uma semana acima dos R$12.000 aqui, eu vou entrar realmente em um momento aqui 100% totalmente bullish aqui. mais do que eu coletava quando o Bitcoin atingiu os R$10.500. Então o Bitcoin, se ele agora aqui no curto prazo, o que ele pode fazer aqui é atingir, ele pode obviamente pegar essas áreas aqui, áreas de... Ele pode chegar aqui nesses fundos aqui, se ele continuar em queda aqui tem essa faixa de R$11.100, R$11.000 mais ou menos aqui. Mas o suporte mais importante de Bitcoin aqui, com certeza, é os R$10.500, tá? Então eu vou ficar atento com o que está acontecendo aqui também. Eu vou explicar só o que aconteceu aqui, por que o Bitcoin começou a cair, né? Basicamente aqui se a gente ver o gráfico aqui do ouro, tá? Eu vou puxar aqui esse gráfico do ouro. O ouro começou a cair bastante aqui, tá? Então o ouro atingiu aqui um... não parava de subir aqui. Eu vou mostrar algumas notícias por que o ouro começou a cair aqui também. Obviamente estava subindo bastante, mas tem algumas notícias que explicam isso aqui, tá? Também a prata começou a cair muito aqui, tá? Basicamente eu vou falar um pouquinho sobre as notícias aqui, sobre a vacina na Rússia, também os estímulos lá nos Estados Unidos, né? Que eles estão agora em agosto, não vai ter esses estímulos aí que cada americano estava recebendo cerca de R$1.200 lá, tá? Não vai ter, então as pessoas vão precisar de dinheiro, né? Precisar de cash, né? Para poder pagar suas coisas, enfim. Então realmente com essas duas notícias aí, né? Com a vacina lá, vacina russa, né? E esse... sem o estímulo nos Estados Unidos, o ouro, né? Todos os hard moneys aqui sofreram um pouquinho, inclusive o Bitcoin, né? Então o ouro começou a cair, né? Junto com a prata, a prata caiu inclusive mais que o ouro aqui. E o Bitcoin seguiu, tá? Então aqui se a gente olhar também, aqui tem um gráfico de correlação que eu fiz do ouro com o Bitcoin para a gente poder ver também. Antes eu queria mostrar aqui também esse gráfico aqui do SP500, tá? SP500 aqui também, ela começou aqui a subir, né? Então as pessoas aqui começam... Quando está mais otimista, tem vacina, enfim, as coisas estão voltando ao normal. As SP500 aqui, a tendência é que as pessoas comprarem mais estoque aqui, tá? Mais ações, né? Então entrou no momento de uma fase mais bullish, quase chegando aqui, né? Atingindo o valor aqui anterior, aqui antes da corona, tá? Então pra mim isso aqui ainda está bem artificial, tá? Na minha opinião, porque a gente tem uma taxa de desemprego muito alta nos Estados Unidos, tá? Isso aqui não está fazendo muito sentido pra mim, está bem artificial isso aqui. Mas vou acompanhar o que vai acontecer. Obviamente que aqui se tiver um crash aqui nessa SP500 aqui, a gente pode ver também, né? Tanto o Bitcoin como outros commodities aqui também, como o ouro, prata, podem também cair, tá? Bom, aqui agora nesse gráfico de correlação do Bitcoin com o ouro e a prata, que a gente pode ver que basicamente essa correlação, ela está muito, ela é muito parecida aqui, né? Então se a gente plantar esse gráfico aqui, por exemplo, do ouro em cima aqui do Bitcoin, a gente vê que está, ela é um gráfico bem parecido aqui agora. O Bitcoin está tendo uma queda um pouco maior aqui nas últimas horas. Mesma coisa com a prata aqui também, né? Uma correlação aqui bem parecida, tá? Então caindo aqui o Bitcoin caiu. Foi exatamente o que aconteceu há dois dias atrás, estava acompanhando o gráfico aqui do ouro, o ouro começou a cair e o Bitcoin seguiu, tá? Então são umas correlações interessantes de fazer. Agora aqui no curto prazo o Bitcoin está bem correlacionado aqui com o ouro e com a prata, tá? Então vou poder ficar atento também com relação a isso aqui para ver o que vai acontecer. Bom, um dos motivos aqui também, por que isso está acontecendo, tá? Vou abrir uma notícia para a gente poder ver aqui também. Basicamente aqui a notícia aqui da vacina russa, né? Então a Rússia aprovou aqui a primeira vacina contra o Covid-19, né? Então o PUT anunciou que inclusive vacinou sua própria filha aqui. Então quando saiu essa notícia aqui também foi uma coisa que o mercado aqui em geral tomou como uma notícia boa, tá? Então quando é uma notícia muito boa aqui que vai acabar essa drama do corona aqui, então, a gente, basicamente as pessoas param de ter interesse em ouro e prata, né? E começam a comprar mais, as coisas vão voltar ao normal, as pessoas vão poder trabalhar, você pode investir em estoque, em ações, né? E também você pode ter mais cash, mais dinheiro, tá? Então o Bitcoin não é até interessante, o ouro não é até interessante, o prazo não é até interessante também, né? Aqui também outra notícia falando que o preço do ouro aqui, ele cai, né? Devido aqui a vacina, né? Que foi criada pela Rússia aqui. Então essa notícia aqui comprova aqui a minha hipótese aqui também sobre a relação desse assunto, né? Que realmente é a questão do, como para resolver o problema, né? Os governos estão imprimindo mais dinheiro, estão botando mais incentivo, né? Comprando as ações, dando inclusive estímulo, né? Para as pessoas em dinheiro, né? Isso aqui gera uma inflação maior, as pessoas buscam mais, buscam mais ouro também. O poder de compra do dólar, ele cai. As pessoas vão também, obviamente, buscar mais metais preciosos, outros bens aqui que vão evitar a inflação, tá? Então aqui é um fator por que o ouro caiu. Aqui uma outra notícia, então, falando que os estímulos dos Estados Unidos esse mês não vai ter, né? Mês de agosto não é esperado ter esses estímulos de 1.200 dólares. Que no Brasil as pessoas estão recebendo, algumas pessoas recebem 600 reais por mês. Mas nos Estados Unidos aqui é um pouquinho diferente, é 1.200 dólares, né? Então, basicamente, praticamente mais de 10 vezes aqui do que as pessoas recebem no Brasil, né? Então, aqui, então, não é esperado acontecer esse agosto. Então, por isso, a gente vai ter, obviamente, as pessoas precisam de cash, né? Precisam de dinheiro. Então, o ouro, prata, bitcoin não é tão interessante, né? Obviamente. Então, basicamente, elas tendem a vender isso também, né? E como vai ter menos inflação, menos dinheiro, né? Colocado no mercado, com certeza que também o poder de compra do dólar, ele recupera um pouco, tá? Então, esse é um ponto importante aqui para entender por que que o ouro e prata aqui, né? Junto com o bitcoin, estão caindo. Agora, só um ponto importante que eu queria comentar aqui nesse vídeo é a dominância do bitcoin, que está num nível bem crítico aqui, né? Então, chegando aqui na faixa, de acordo com o gráfico aqui do Trade View, está em 61.75%, tá? Então, esse aqui é um gráfico calculado do Trade View. Está nessa faixa, comentei nos últimos vídeos, eu comentei essa faixa muito crítica aqui da dominância do bitcoin. Então, vem o que vai acontecer, tá? Se entrar aqui nesse nível aqui, para baixo, a gente pode ver que vai entrar numa... A gente pode entrar aqui, realmente, numa nova temporada de altcoins aqui, tá? A gente pode ver que isso pode acontecer. Um dos motivos aqui, por isso que está acontecendo aqui, né? É realmente aqui, a gente tem o DeFi, né? O Chainlink aqui está realmente destruindo, né? Agora, estava aqui... Basicamente, o Chainlink está chegando na faixa dos quase 18 dólares, né? Por token aqui, então, basicamente, é absurdo, tá? E aqui, a gente pode ver que o market cap aqui do DeFi, né? A gente está na faixa dos 13 bilhões de dólares, tá? Então, isso aqui está ajudando aqui a reduzir a dominância do bitcoin, tá? É importante ficar atento aqui com o Chainlink, tá? De repente, fazer uma análise gráfica aqui do Chainlink também, para mostrar para vocês aqui, acompanhar essa moeda aqui, que já está aqui no Coingecko. Ela está aqui na quinta posição, tá? Então, a gente pode ver que o Coingecko está na quinta posição. Chegou nos 17 dólares, vai com certeza que chegar aqui, né? Pode chegar aqui nos 18 dólares fácil, tá? Então, é importante ficar atento, porque realmente é um projeto aqui que, para rodar o DeFi, precisa do Chainlink, precisa de um Oracle aqui, né? Rodando para ter a previsão de preços aqui. O Chainlink faz isso de forma bem descentralizada. Então, por isso que é um projeto que as pessoas estão correndo muito atrás e comprando, tá bom? Então, é um projeto importante ficar em cima aqui, entender, tá? E o DeFi, junto, pode levar aqui realmente a perder a dominância do bitcoin e a gente entrar aqui numa nova temporada de altcoins. Pessoas perderem interesse no bitcoin e comprarem mais essas altcoins, especialmente focadas com o DeFi. Agora, aqui um gráfico interessante, a gente acompanhar aqui o bitcoin em relação ao real brasileiro, né? A gente está vendo que o bitcoin está aqui na faixa de 62.600 reais, tá? E o Altum High aqui, o preço mais alto que o bitcoin chegou em real brasileiro, foi a faixa de 70 mil reais, tá? Então, não falta muito para o bitcoin quebrar aqui os 70 mil reais, conseguir passar aqui nos 70 mil reais. Outros países estão acontecendo a mesma coisa, como a Argentina, a Turquia também. A gente tem uma... o valor da moeda no bitcoin está atingindo aqui máximas históricas da moeda local do país, tá? Então, isso aqui mostra que para muitos brasileiros que seguraram o bitcoin, tá? Não venderam o bitcoin, é muito mais interessante, né? Você ter o bitcoin do que o real, né? A inflação realmente pegou pesada aqui e para a gente ir para o Brasil, né? É uma notícia ruim para a maioria dos brasileiros, tá? Porque realmente o poder de compra do brasileiro aqui, né? Obviamente, isso aqui também afetou muito a questão do dólar, né? O dólar está muito alto agora. Então, realmente, o bitcoin aqui, para quem segurou o bitcoin aqui, fez um bom negócio no Brasil. E aqui uma notícia bem bullish aqui, falando que a empresa MicroStrategy comprou cerca de 250 milhões de bitcoin para a estratégia de alocação de capital aqui, tá? Então, é uma notícia bem interessante aqui. Uma outra empresa aqui comprando muito bitcoin, porque realmente está se protegendo da inflação aqui, né? Então, aqui falando que a empresa de Business Intelligence comprou aqui, revelou que comprou cerca de 21 mil bitcoins aqui, 21.454 bitcoins, né? Uma alocação estratégica de capital aqui para proteger a empresa contra a inflação, tá? Então, isso aqui é bem interessante. Os bitcoins foram comprados, né? O valor total aqui de 250 milhões de dólares, tá? Isso aqui é uma notícia bem bullish aqui, mostrando que tem empresas aqui realmente querendo se proteger contra a inflação. Elas sabem que isso aqui está acontecendo, né? Cada vez mais. Ainda mais empresas que têm um capital muito grande, como aqui a MicroStrategy, se proteger contra isso, tá? Então, realmente aqui, a gente está vendo dinheiro institucional chegando com o bitcoin, tá? Isso aqui é muito interessante que a gente tem a Grayscale também. Também a MicroStrategy aqui comprando essa quantidade muito grande de bitcoin, 21 mil bitcoins não é pouca coisa. Então, isso é muito interessante ver outros, realmente, outras empresas, né? Dinheiro institucional chegando no bitcoin, mostrando que o bitcoin realmente é uma reserva de valor, né? Com certeza, muito segura, né? Para vários negócios aí, então. Tá? Então, o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e eu vejo você aí, então, muito em breve. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.